Carnaval 2013 é no BTC, duas noites de muita folia e animação, a tradicional festa das famílias e amigos neste ano com duas noites, sexta e sábado, dias 8 e 9 de fevereiro, corra e garanta seu ingresso, sua mesa ou seu camarote com abadá, números limitados, Carnaval 2013 é no Botucatu Tênis Clube, patrocínio Piazza Giardino, se é moderno vale a pena investir. Carnaval 2013 é no Botucatu Tênis Clube.